Fala galera que é esse canal do Paparazzo, eu tenho uma novidade, Taylor James Willis, o Cris, publicou que pode surgir novos episódios da nova temporada de Todo Mundo Atero Cris. Aqui no Brasil foi exibido na TV Record, no canal aberto, e agora tem outra novidade também, praticamente a Globo está querendo comprar os direitos autorais de Todo Mundo Atero Cris, e irá exibir os episódios anteriores. Então surgindo assim novos episódios, o Cris, o Taylor James Willis, publicou que estão reunidos os personagens para fazer esses novos episódios. E outra novidade é que o desenhista Rafael Gadini, ele transformou o Cris em desenho animado. O Top Julius, ou melhor, o Terry, em inglês, é o nome Terry, compartilhou esses desenhos, feito pelo desenhista Rafael Gadini, e aprovou. Nessa brincadeira ele marcou vários outros personagens, e eles comentaram, disseram que aprovaram, estão na expectativa, e vai dar certo esse trabalho. Então essa é a novidade, se você ainda é inscrito no canal do Top Palavra, se inscreva, curta esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe na humildade.